Mais ou menos, eu tinha umas 15 fábricas. Em São Paulo, eu tinha duas fábricas. Em Santa Catarina, eu tinha uma. E aqui, o restante era aqui no Rio Grande do Sul. O ponto mesmo, o bom do concerto é aqui em Bento, né? Que somos nós aqui. Consertam-se, Gaitas. Um ofício que resiste ao tempo. Documentário que você confere no Curta TVE. Quarta, 11 da noite. Tchau.